no desafio do cassis o jogo aconteceu um erro de ortografia aí que tá escrito cassis mas é o cassis dourado que tá contando e o desafio e o cassis olha se encontra lá no deserto essa é a localização correta que vocês vão conseguir concluir o desafio de vocês fiquem blue watermark em lagras um pouco acima da nazar e deixe o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito a fortalecer o trabalho da gente e valeu E aí 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 E aí